O vídeo foi gravado ainda no hospital. Seu João Reis ficou internado por um dia e meio, depois de ter passado mal após fazer uma live de quase 8 horas de duração. Segurei muita emoção e depois acabei não aguentando e tive que vir para o hospital. Foi só um susto. João Reis está bem e feliz por ter feito o primeiro show da vida dele. Um sonho que vem desde a infância. Desde criança eu comecei em circo. Quando eu tinha 7 anos de idade, comecei a conhecer os cantores. Eu ouvia a rádio desde criança e sempre gostei muito da música sertaneja. Participei de vários momentos da música sertaneja e eu tinha vontade de contar essa história. E eu resolvi na live contar essa história porque acho que era uma oportunidade única para eu poder fazer isso. E aí foi muito longo. Eu tinha calculado que fosse umas 4 horas e meia, mas foram 8 horas de lives. Seu João nasceu numa família humilde, em uma fazenda que fica na cidade de Itaú Sul, em Goiás. E desde criança sempre conviveu diretamente com a música. O avô e a avó dele formavam uma dupla sertaneja no interior de Minas Gerais. Joaquim Paulino e Maria das Dores. Nunca receberam um centavo sequer pelos shows que faziam. Mas o amor, a paixão pela música era tão grande que o casal saía a cavalo de Minas e ia para São Paulo se apresentar nas festas. E cantavam lá nas festas a noite toda, não cobrava, só pelo prazer de cantar mesmo. E depois minha mãe era a filha mais velha e o outro filho logo mais novo, também formaram uma dupla. Numa família de tantos músicos assim, tinha que nascer uma estrela. Ou melhor, duas. Cristiano Araújo conquistou o Brasil em 2010. Efeitos foi uma das músicas mais tocadas na época. Depois vieram outros sucessos que consagraram Cristiano Araújo como um dos artistas mais requisitados do país. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. A história de Cristiano Araújo na música sertaneja começou lá atrás, em 1992, quando João deu o primeiro violão para o filho. Ele tinha seis anos de idade. Até chegar ao sucesso, foram muitos momentos difíceis. Consegui fazer o primeiro DVD. Então assim, aí já tinha 16 anos de carreira. Já... Uma batalha assim, bem árdua. Foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha condições financeiras, né? Para poder fazer um trabalho. Inclusive eu tive a ajuda de muitos amigos, né? Para fazer esse DVD. E aí quando a gente fez o primeiro DVD, que foi o DVD Efeitos, aí graças a Deus ele começou a fazer sucesso. E aí logo a música explodiu no Brasil inteiro. A trajetória de sucesso do artista foi interrompida há exatamente cinco anos. No dia 24 de junho de 2015, Cristiano voltava para Goiânia depois de um show em Itumbiara, interior de Goiás. O carro em que ele estava capotou. Cristiano Araújo e a namorada Alana não resistiram aos ferimentos. O Brasil inteiro se comoveu com a perda do casal. A música ficou em luto. Uma data que João gostaria que fosse apagada da história. Essa data é uma data para ser esquecida, né? É uma data que a gente, para mim, nunca quer lembrar dessa data. A dor da perda ainda é grande. Mas seu João tem um conforto. Felipe Araújo seguiu a carreira do irmão. E hoje mantém viva a raiz musical da família. O artista está entre os mais tocados do Brasil. Deus me deu uma rasteira muito grande, né? Mas depois, acho que ele ficou com muita pena de mim e resolveu colocar um alento para mim. Porque você imagina, se eu não tivesse outro filho cantor, como seria minha vida hoje? Nem sei se eu estaria aqui, porque como eu sou um apaixonado pela música, eu não sei como que eu estaria vivendo, caso eu não tivesse um outro filho cantor. Tanta história que ainda não havia sido contada em público. Seu João confessou para a nossa equipe que está escrevendo um livro e que pretende lançar um filme sobre a trajetória de Cristiano. Mas enquanto isso não acontece, o jeito foi reunir toda essa história em uma live. Era só mesmo um sonho que eu tinha e esse sonho eu realizei e estou muito feliz, muito feliz mesmo. Porque eu acho que se eu fosse embora sem ter realizado esse sonho, com certeza eu ia embora triste. João nunca tinha feito um show sequer na vida. E pai de peixinho, peixe é. Olha ele aí, cantando com o tio Júlio, de 97 anos. Outro músico da família. Adeus povo da velha colônia, adeus tempo que não volta mais. É, mas cantar mesmo só por hobby. Seu João não pretende se lançar no mercado como cantor. Vai continuar acompanhando e apoiando a carreira do Felipe Araújo. E claro, manter viva a memória do outro filho, Cristiano Araújo. Amor, tem uma coisa para te contar.